Oi galera, esse é o 366 Músicas e a música de hoje é Lanternas Afogados e temos várias pessoas convidadas o Nick que é o host, a Gabi Fadel, eu que sou a Lully o Matheus Castro, o Marcos Castro do Jardim Milão a Lu do Beijo Me Clica e o Johnny Cain do Nigri A gente está aqui na maçã do Johnny Cain e essa música é 358 de 366 é isso aí sim, quase que na hora e ninguém te ouve não chega a noite e você pode chorar toma a luz do túnel desesperados há um cais no corpo pra quem precisa chegar eu tô na lanterna dos afogados eu tô te esperando ver se não vai demorar uma noite longa uma vida curta mas já não me importa mas já pode te ajudar são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora mas nunca sei me virar eu tô na lanterna dos afogados eu tô te esperando eu tô na lanterna dos afogados eu tô na lanterna dos afogados eu tô te esperando eu tô esperando ver se não vai demorar eu tô na lanterna eu tô na lanterna eu tô na lanterna agradecer muito a vocês pela participação especial vai ver a minha noite que a gente vai gravar a segunda música aqui porque é muita galera legal a gente vai ter que gravar duas músicas hoje mentira já é amanhã galera valeu comenta e se inscreva no djain se inscreva ai por favor agora em baixo não no apartamento não toque no apartamento de baixo não toque no apartamento de baixo janekei seu vizinho de churro valeu galera valeu mesmo tchau foi legal né tchau